Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Como é que vocês veem assim, como é que vocês acham que a gente consegue construir uma cultura em cima dessas novas soluções de A generativa e outras soluções inovadoras, mas pra que isso de fato gere valor nas empresas? Eu acho que inicialmente entender o que a empresa precisa e levar realmente o que ela precisa, não o que ela pede. Muitas das vezes a empresa chega e fala assim, eu preciso de uma A generativa pra XPTO. Só que você vai entender o caso real, ele não precisa da IA generativa, ele precisa de uma outra ferramenta. Mas, voltamos ao hype, por estar no hype, nossa, eu preciso da IA generativa, vai resolver todos os meus problemas. E nem sempre a IA generativa vai ser a bala de prata. A IA, qualquer uma que seja, será a bala de prata. Sempre entender. Porque se não entender, a gente vai estar vendendo por vender, entregando por entregar. Não fazendo com que no final das contas você realmente tenha uma ferramenta que vai te ajudar, que você vai usá-la efetivamente. Gastar dinheiro por gastar dinheiro, hoje em dia, vale a pena? Fica o questionamento. É, eu adicionaria duas questões, processos e pessoas, né? Boa. Que vai de encontro com o que a Anny falou. Processos é justamente isso. Será que eu preciso de uma IA dentro daqueles processos que eu tenho? Eu imagino que por ser algo que está sendo comentado, eu vou adicionar isso no meu portfólio para poder gerar valor, para eu poder mostrar para o mercado que eu também estou trabalhando com esse tipo de tecnologia. Que não estou atrás, né? Que não estou atrás. Exato, é. Então, eu preciso ter um processo bem definido para que eu possa, seja fazer aquisição. E quando a gente fala de segurança, por exemplo, eu, por trabalhar com esse mercado de cibersegurança, a gente pensa assim, não, eu vou colocar tal ferramenta e assim por diante. Só que antes de eu aplicar uma ferramenta, eu preciso trabalhar os requerimentos de segurança. Então, esse requerimento de segurança é para qualquer área, seja segurança ofensiva, defensiva, controle de aplicações, cloud security, ele tem que ter um requerimento. Porque a partir do momento que você implementa uma ferramenta, ou um processo, ele tem que estar baseado em um requerimento. Então, estabelecer processo é importante. Aí entra o outro pilar, que é pessoas. E até a gente vai fazer um painel aqui dentro do evento sobre a questão de segurança, sobre o papel do fator humano nas corporações. E o fator humano, eu acho que é alguém que pode impulsionar a utilização nas companhias. Porque a tua pergunta foi como a gente poderia fazer. E aí eu acho que tem que ter pessoas apaixonadas na ponta para poder transmitir isso. Porque só pessoas apaixonadas... É bonito isso, né? Ah, a galera apaixonada. Não, mas é assim, alguém que seja apaixonada pela tecnologia e que tenha cases, de fato, que digam assim, é possível, montou um processo, volta de novo, não é pessoas versus processo, não. É pessoas e processos. Exatamente. Então, a pessoa estabeleceu isso e é uma pessoa apaixonada que vai conseguir influenciar. Tem Tempo Pra Pergunta. O podcast oficial do TDC.